Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas e estamos de volta aqui no canal com mais um vídeo de gameplay E dessa vez eu trago pra vocês Resident Evil 4 Remake Recentemente a gente zerou o game em live, foram 7 lives, ao total aí 7 partes, né? Eu já até salvei as lives em uma playlist e também é só procurar lá na guia de ao vivo, né? A guia de lives aqui do canal, beleza? Então, bora lá, bora começar Eu sei que muitos de vocês esperavam por fazer aqui a série gravada, né? Nem todo mundo tem tempo, nem paciência pra assistir live, eu entendo Vamos começar aqui um jogo novo Lembrando que vai ter algumas diferenças dessa série gravada pra live Na live foi tipo o jogo, o remake bem puro, bem tradicional, do jeito que ele veio Aqui a gente vai jogar na dificuldade um pouquinho mais alta Até porque eu preciso, né? Tá uma treinada pra poder jogar no profissional E pegar esse game agora no intenso vai me ajudar bastante a encarar o profissional depois Eu não sei ainda se eu vou trazer o profissional em live ou em série gravada, tá? Talvez eu faça só um ou outro, ou talvez eu faça até os dois Fato é que eu quero trazer bastante conteúdo do Resident Evil 4 Remake aqui no canal Pois é um dos meus jogos favoritos, beleza? Então, vamos lá, começar aqui no intenso Lembrando que itens do pacote de luxo, né? O... O deluxe, o pacote deluxe do game Eu vou estar utilizando alguns itens, certo? Mapa dos tesouros expandidos já foi aplicado Muito obrigado e vamos lá E que aqui te oferecemos Senhor, que a luz de tu glória ilumine hacia o seu marido Acércate este comandero Arrastra-te o marido E acóge-nos do marido E o seu marido Deus 30 de setembro de 98 É um dia que eu nunca vou esquecer Foi quando o policial em mim morreu E naquela noite Raccoon City foi obliterada Graças às armas biológicas da Umbrella Eu consegui fugir Mas muitos outros Não tiveram sorte Foi convidado depois para um programa ultra secreto do governo Não que eu tenha tido escolha O treinamento As missões árduas Quase me mataram Mas pelo menos me distraíram do resto Se desse para esquecer aquela noite A dor Por um segundo que fosse Dessa vez Pode ser diferente Tem que ser Então me diz, Yacht Por que você veio para esse fim de mundo? Praticamente onde Judas perdeu as botas Digamos Que estou procurando alguém Esse alguém deve ser bem importante, né? Foi o próprio chefe que mandou Disse na lata Ajuda ele Vocês não vieram até aqui Para assar machunelos, né? Ou vai ver, vieram Você tem um senso de humor esquisito Vou te contar um segredinho Só que entre nós Muita gente está sumindo nessa área E já está acontecendo faz um tempo Bom, então Deve ser outro dia normal para vocês, né? Hum Há uns dias viemos atrás uns alpinistas perdidos Eu sei que vocês vão me ajudar Acho que é aqui Eu estou apertado Já volto Que frio Te has bebido Del bar entero? Você fuma? 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 Ele devia estar bem apertado. Será que ele caiu? Será que você podia dar uma olhadinha? Eu vou ficar aqui no carro. Eu não quero acabar levando nenhuma multa. Mas que bela ajuda. E começou. Bora lá. O policial ali meteu aquela referência do E4 clássico de 2005. Dizendo que ia ficar no carro para não tomar nenhuma multa. Podemos correr. Podemos agachar. Vamos dar uma olhada aqui em volta primeiro. Como eu já zerei o game em live, vai ser um tanto quanto impossível, pessoal. Eu não realizar certas ações já baseadas em algo que eu já sei do game, pois eu já zerei ele. Tá bom? Mas eu vou tentar não deixar a gameplay muito robótica. Tá bom? Tipo, indo direto para essa porta aqui. Alguém em casa? Essa minha run aqui também vai servir para eu treinar o modo profissional. O julgamento está próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse pedindo ajuda é o policial que ficou lá na viatura, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E é isso Nada aqui Vambora A minha ideia pessoal É zerar R4 Remake Várias e várias vezes assim como eu fiz Com o clássico De 2005 no Play 2 Certo Então pretendo trazer bastante Conteúdo aqui pra vocês Normalmente a gente pegaria pólvora Com esse corvo aqui Eu peguei pesetas Eu acho que eu preferi a pólvora Eu não vou salvar agora Apesar de que somente no profissional Pegamos a pólvora aqui Apesar de que no profissional Tem um limite de saves Pra poder pegar rank S mais Eu vou tentar aqui me habituar A não salvar tanto Pra quando eu for jogar No profissional Cara, esses dois corvos aqui É tão difícil Pegar os dois Cara Caraca, mano Só porque eu falei que é difícil Pegar os dois Eu consegui Eu só consegui Essa é a segunda vez Que eu pego O Hum Tinha esse aqui em cima E eu esqueci dele Ok Vivendo e aprendendo Ou seja Eu podia ter feito Mais bonito ainda Eu acho que Somente na demo Que eu consegui pegar Esses dois aqui De primeira Lembrando que combates Desnecessários Eu vou Pular, tá Lembrar dessa bendita Armadilha Aqui, ó Pode passar no cantinho Esse outro cidadão Vem atrás A gente vai descer Até aqui, ó Pra esperar Eles voltarem Hum Não consegui Droga Vou voltar De novo Mandei Mausão Aqui Eu acho que eu fui Muito lento Deu tempo Dele virar Vamos de novo Tentar pegar ele Por trás Vamos 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 Hum Fiquei um pouquinho Sem paciência Com esse cara Aqui Os outros lá Vão vir Ajudar ele Aê Boa Ele voltou lá Pra dentro Eu vou Tentar Pegar ele Por trás De novo Não consegui Ele já Deu as caras Vem Eu usei muito pouco Parry Tá, pessoal No Na Na live Então eu vou Tentar Usar e abusar Do parry Aqui Tá, não foi a melhor Jogada não Mas pra quem Tá treinando Aqui um Uma Mescla de Gameplay Speedrun Tá excelente Ok Maravilha Podemos Prosseguir Eu não faço Ideia O quão Difícil Esse Modo Aqui Vai ser Tá Não sei Como que o Jogo Tá nivelando Isso aqui Se é através De Dificuldade Claro que vai ser Dificuldade Mas eu digo assim Dificuldade Dos inimigos Causarem mais dano Serem mais resistentes Ou se é os dois Se é somente Um dos dois Vamos lá Cara A faquinha Já tá na metade Granada Muito bom Daqui em diante Eu não sei Se tem Alguma outra Maneira Da gente Prosseguir Aqui Sem Chamar Atenção Eu acho Que não Tem como Tá Eu acho Eu nunca Explorei Essa possibilidade Mas tem Uma tia Aqui Que fica Fazendo Dando Uma voltinha Essa Aqui Eu acho Que dá Pra pegar Ela aqui Se ninguém Me vê Vamos 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 Eu já Fiz isso Só que Esperando Ela subir Ela ir Pra parte De cima Logo ali Aqui 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 É somente Com A Ashley Né Vamos Lá Se Alguém Me vê Beleza Não tem Problema Mas eu Quero Explorar Aqui O máximo Em stealth Possível Pra Aprender Um pouco Aqui Do Comportamento Deles Claro que Não vai ser Perfeito Tá Pessoal Isso aqui É a segunda Vez Que eu Tô jogando Game Não Dá Pra Passar Aqui Né Não Pula Minha outra Estratégia Eu pensei Que seria Bem viável Passar Por toda Essa parte Aqui Correndo Deles E coletando As coisas Olha Tem um Ganado Trabalhador Ali Que eu Acho Que ele Pega A água E Traz No Balde Até Aqui Eu Quero Ver A rotina Dele Até Onde Ele Vem Com Essa Água Não Ele Não Ele não Veio Pra cá Olha Eu Não Sei Onde É Que ele Trouxe Essa Água Eu Acho Que Isso Aqui É O Máximo De Stealth Que Eu Já Consegui Fazer Nesse Game Tá Opa É Aquele Ali Só Fica Virado Deste Lado Então Se Eu Me Revelar Aqui Pra Ele Ele Vai Me Ver E Vai Alertar Os Outros Ir 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 Linha Reta Aqui Também A gente Poderia Eliminar Um Deles É Eu Acho Que Acabou Hum, não deu Vamos ter que usar o spray agora Senão vai dar ruim Calma lá, não vou usar o spray não Hum Cara, minha faca já tá no fim, velho Vamos dar o óleo neles aqui Acho que não vai ter jeito, eu vou ter que usar uma cura Só que eu não vou usar o spray Eu vou fazer Uma combinação aqui Pronto Pelo menos assim a gente pode correr um pouco mais Com certa tranquilidade Agora uma coisa que está me assustando um pouquinho É o fato de que eu consegui Cagar a minha faca É, eu consegui me Enroscar aqui Vamos entrar na casa Porque já deu ruim Ficar sem faca é complicado Eu vou tentar matar pelo menos Vamos lá O doutor salvador Certo A gente pega aqui a 12 Espero que ele não tenha vindo pro lado de cá Deixa eu chegar um pouquinho mais perto Deixa eu chegar um pouquinho mais perto Já conseguiu me pegar assim Vamos lá A gente pega um pouquinho mais perto A gente pega um pouquinho mais perto A gente pega um pouquinho mais perto Eu não quero arriscar Vamos passar aqui na vaquinha Oi Era pra eu ter entrado ali primeiro Só pode ser brincadeira Ai caramba Nossa, ele estava atrás de mim A gente pega um pouco mais perto Eu não quero ir A gente pega um pouco mais perto Seguro de novo. Cara, eu quero matar pelo menos o doutor, velho. Hummm, droga. Caramba, velho. Não peguei, não deu tempo de pegar ele. A Lord Sadler Todopoderoso. A Lord Sadler Todopoderoso. A Lord Sadler Todopoderoso. Para onde vocês estão indo? Para o bingo? É isso aí. Colheiro para Condor 1. Identifiquei uma rota para o lago. Procure um moinho bem grande. Tem um caminho do outro lado dele. Um moinho. Entendido. Cuidado. Desligo. Ok. Infelizmente. Essa gente é doente. Infelizmente eu não peguei... O doutor Salvador. Então... A gema, né? A pedrinha. Não vou conseguir pegar com ele. O cara do armário vai estar aqui ainda. Temos um tesouro aqui que a gente não consegue abrir agora. Pronto. Tinha um local aqui onde eu conseguiria. Acho que uma faca de cozinha. Alguma coisa assim. Só que eu não me lembro onde. Eu praticamente não matei ninguém aqui, cara. Tanto é que não tem um ícone de nada. Mas não tem aqui, ó. Para pegar. Vamos dar uma olhada para cá. Ólvora. O fato de eu ter gastado a faca toda aqui... Isso vai me atrapalhar, viu? Preciso algum tesourinho aqui de... Quebrar... Aqueles lampião. E dentro nada. Pegamos tudo aqui. Temos uma casinha aqui na frente para conferir. Eu acho que era aqui, hein? Não. Outra granada. É. Não me lembro mesmo... Onde é que teria... Ah, a torre aqui, ó. Não adianta. Se você ficar parado, você cai. Se você... Se você andar, você cai. Mas deu para pegar. Eu vou dar mais uma olhada aqui. Pois. Saltar. Tesouro ali. E... É. Eu acho que não temos faca aqui não, hein? Pior que eu não lembro mesmo... Onde é que a gente vai conseguir aí a nossa primeira faquinha. Bom, é isso. Vamos dar sequência. A gente não pode passar por aqui, né? Não temos a chave aqui ainda. E nem por baixo. Cara, eu estava contando muito com a faca para me ajudar em uma parte aqui logo à frente. Não tendo a faca, vai ser tenso. Um boiinho. Um boiinho. Um boiinho. Um boiinho. Cara, tinha que ter um lugar aqui com uma faquinha para eu pegar. Porque eu acho que eu lembro que eu cheguei nessa parte aqui com uma faca para auxiliar, cara. Medalhão azul. Velô do azul. Granada de mão. Aqui parece que sempre vai ser a granada, né? Né? Sem faca, cara. Galinha botou um ovo. Bom, infelizmente. Três tiros para poder... Três tirinhos para poder dar o chutão, né? Aqui foi dois. Ok. Quando eu chegar próximo da porta ali, o boião vai... Vai aparecer, né? O que mais? Aqui, ó. Não, não tem tesouro aqui. Em um outro local. Vamos ir por dentro aqui primeiro. Eu acho que ele aparece ao contrário. Não abre. Não abre. Tá. Aqui a missão, né? Dos medalhões azuis. Vamos usar aquilo ali para ver se o boião cai na armadilha. Eu gastei todas as ervas vermelhas, então não dá para... Por que que eu estou evitando usar o spray? Porque o spray, se eu não me engano, dá para guardar ele. A gente vai poupar espaço assim. Temos aqui a engrenagem, né? A cog para colocar ali. Temos aqui. Ok, aqui é cadeado Mas ainda assim eu tenho que abrir ali Vamos voltar Ah não, não dá pra eu voltar não Tinha que ter passado por cima mesmo Vem pra cá Vem pra cá porque aí seu Ih, ele já apareceu Calma aí Nem vi ele aparecendo Calma aí, irmão Trigou o evento dele aparecer Mas nem teve cutscene nem nada Não é cutscene, né? É tipo de cutscene Não, não dá pra cá O que é isso? Foi uma granada Uma granada E a explosão Fora o suficiente Ela vindo ali Mais dois Nossa, é muito Oh, caramba Nossa, velho Matou Entendi se a explosão Pegou neles embaixo Ou a granada caiu embaixo Matou eles, mas a explosão pegou em mim Em cima Vai saber Mas ó Todos eliminados Tá faltando medalhão aqui no cantinho Pronto, a missão concluída Não vou dizer que eu tô jogando o fino do fino, não Mas como eu disse A ideia é aprimorar a gameplay Pra jogar o profissional depois Opa, vermelhinha aqui A engrenagem Ah, faca de cozinha aqui Posso ter confundido Talvez não Vai saber, né? Vamos conferir em cima Ver se eu não esqueci nada No mapa também Pode ter ficado alguma coisa perdida Bora lá Bora lá Nossa Um delayzinho de render Básico aqui, né? Por aqui é mais rápido Sem acesso aqui agora, né? Vamos dar uma volta Vamos conferir Isso aqui, pessoal É uma referência Ao teleférico Eu achei Bem ruim, tá? Esse teleférico aqui Por exemplo Ele não parece comportar Uma pessoa em pé Dentro dele Que é Já dando o spoilerzinho De leve, tá? O teleférico É uma parte que eles cortaram Não tem mais Não tem mais o teleférico E Isso aqui ficou de referência Cara Ficou Bem fraquinha Essa referência aqui, tá? Desculpa aí No mais O jogo tá incrível, tá? Pessoal Tá Muito Mas Muito fiel Ao original Uma plaquinha aqui Informando O lago, certo? Não tem mais Não tem mais Deixa eu ver se tem algum outro rino aqui atrás Aparentemente não Aparentemente não Hum Derrubar eles Pra pegar o O loot E vamos consumir aqui Uma erva Uma combinação, né? De ervas Pra aumentar Nosso HP Nada pra trás E vambora Nossa Deu um drop frame Absurdo aqui agora Já me viu Explodi na mão dele Opa Quase que eu pisei Droga Ele se explodiu Pisa aí, ó Pisa aí, ó Nossa, é sério Que ele Ele esquivou mesmo Da armadilha Uma armadilha Ok Ok Tô entendendo o que que tá acontecendo com ela ali O que que aconteceu com ela, cara? O que aconteceu com ela, cara? Nossa, mano Deu um Ok Ela resolveu voltar a jogar As bombas, né? Quatro tiros Qual que é o outro Que tá com dinamite É aquele ali Parece, ó Oh, droga Hum Parabéns Caraca, mano Não é difícil Não é difícil, cara Não é difícil, cara Todos nós Todos nós Todos nós já sabemos Quem é que está se debatendo lá dentro Na verdade, né? Na verdade, ele não está se debatendo Oh, caramba Um tesourinho aqui, ó Aqui não dá pra acessar agora Vamos subir aqui Vamos subir aqui Ok 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 Temos a casa Não precisa pra verificar ainda Vamos voltar aqui mesmo Mais nada Por aqui Por aqui também Vamos entrar na casa Vamos entrar na casa agora Aqui embaixo Não tem nada Tem uns barril Temos ao longe Aqui que dá dinheiro, né? Se você acertar ele É aqui Em uma speedrun Eu imagino que o ideal Seria você deixar Uma dinamite cair Mais ou menos por aqui Explodir a corrente Pra auxiliar você A A entrar Vai te fazer aí Poupar um tempinho Uma fotinha aqui Eu acho que é o Lois Junto com o avô dele Tá? Eu acho Mas pode ser também O Salazar Junto com o avô Ou do pai Na live O chat ficou bem dividido Em relação a isso aí Uns disseram que era o Lois Outros que eram o Salazar Cara, eu preciso gastar esse tiro de 12 aqui Eu não vou fazer o uso da 12 A tradicional, né? Nesse gameplay Eu vou fazer o uso da Chacoalha Crânio Alguma coisa pra trás Tem um tesouro aqui Mas ele é guardado Não tem como a gente abrir ele agora Ok Ok Só verificar tudo aqui Mais nada Isso dói, sabia? Parecia que você queria muito conversar Mano, ele jogou o Leon como se ele fosse um boneco de pano, velho É isso aí pessoal Fim de capítulo Vamos encerrar por aqui Eu pretendo trazer cada episódio dessa série Capítulo a capítulo Baseando nos capítulos do jogo Beleza? Então cada episódio aqui no canal Vai ser baseado nos capítulos Beleza? A gente vai usar aqui A máquina de escrever Maleta adicionada ao menu Personalizar maleta, ok? Amuleto adicionado, ok? Arma especial adicionada, ok Vamos aqui primeiro na dispensa Aqui nós temos a Sentinel Nine E a Chacoalha Crânio Que é a arminha que eu vou estar fazendo uso Eu ainda vou pesquisar melhor Em relação à eficiência Ver se realmente vai valer a pena O lance aqui Olha só o espacinho na maleta que ela ocupa Certo? Sentinel Nine É a mesma coisa, né? 2 por 3 Então Eu vou ver ainda Qual vai ser a melhor opção aqui A maleta Nós vamos utilizar Olha só A prata Maior obtenção de munição de pistola Maior taxa de obtenção de pesetas Maior taxa de obtenção de pólvora E agora Qual iremos pegar A prata parece muito com a clássica, né? Maior taxa de obtenção de munição de pistola 30% A frequência do bônus de fabricação de munição de pistola 15% no recuperação de vida Usar ervas verdes Tá, eu vou deixar A maleta Dourada E eu vou aqui Equipar Esses dois Charmizinhos aqui, né? Esses pingentes Em relação Às armas aqui Eu vou fazer uso delas Porque Na live, né? Que a gente zerou Eu não usei nenhuma das duas Tá? Eu vou deixá-las aqui Pra gente fazer uso E aí eu vou decidir se eu vou vender alguma Ficar com a outra Enfim Não sei Vamos salvar aqui então Esse game aqui é um game que eu concluí Esse save aqui é um save que eu fiz a parte do capítulo 16 Pra tentar pegar uma conquista específica E eu vou fazer o save Aqui Certo? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se possível Deixa aquele like Pra dar aquela moral Aquela fortalecida no vídeo E no trampo que é feito aqui no canal Se você é novo e que não é inscrito ainda Se inscreve aí Forte abraço pra todos vocês Fiquem todos com Deus Valeu Falou E até mais E até mais